74 pessoas morrem após prédio vinculado ao Apartheid, pegar fogo em Joanesburgo, na África do Sul. Aromutuka Notícias Um incêndio em um prédio de Joanesburgo, na África do Sul, causou a morte de 74 pessoas na madrugada desta quinta-feira, dia 31 de agosto. Mais de 40 pessoas ficaram feridas, segundo o governo da cidade. As causas estão sendo investigadas. O prédio de cinco andares fica no centro da cidade e tem um passado vinculado às políticas segregativas do Apartheid. Neste edifício, os sul-africanos negros iam recolher o seu Don Paz, documento que lhes permitiriam trabalhar em áreas da cidade que pertenciam a brancos. O local atualmente era utilizado como uma residência informal e, de acordo com autoridades, era majoritariamente ocupado por imigrantes. O incêndio teve início a uma da manhã pelo horário local, noite de quarta-feira, dia 30, no Brasil. De acordo com o porta-voz do Serviço de Gestão de Emergências de Joanesburgo, Roberto Mulaudzi, equipes de resgate trabalham para socorrer e resgatar outras vítimas que podem estar dentro do edifício. O número de mortos pode aumentar, pois a busca e o resgate ainda estão em andamento, publicou o governo da cidade em uma rede social. Segundo Mulaudzi, o interior do edifício era, na verdade, uma ocupação informal, onde barracos e outras estruturas foram erguidas e as pessoas foram amontoadas em quartos. Havia barreiras em todos os lugares que teriam dificultado muito a fuga dos residentes e que também dificultaram o acesso das equipes de emergência. Sete crianças estão entre os mortos. A vítima mais jovem tinha um ano de idade, afirmou o porta-voz. Os feridos foram atendidos e encaminhados para hospitais e centros médicos da região. Imagens feitas no local mostram diversos corpos estendidos na rua. Joanesburgo é uma das cidades mais desiguais do mundo, com pobreza generalizada, desemprego e uma crise habitacional. Tem cerca de 15 mil moradores de rua, segundo o governo provincial de Gauteng. De acordo com a agência de notícias AFP, a ocupação ilegal de prédios abandonados é comum no centro de Joanesburgo, onde muitos imóveis são controlados por grupos criminosos que cobram aluguel dos ocupantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.